E começa nesta sexta-feira, dia 28 de julho, o grandioso Festival Nordestino, organizado pela Prefeitura Municipal de Quirinópolis, através do prefeito Anderson de Paula e toda a equipe do Poder Executivo Municipal. É do dia 28 a 30 de julho, a festa que exalta a tradição e cultura nordestina presentes em Quirinópolis, volta a acontecer ainda maior e cheia de grandes novidades. Neste ano, o Festival Nordestino será realizado no Lago Sol Poente. Vai contar com três noites de shows e apresentações culturais tipicamente nordestinas, concurso de forró e gastronômico com premiação e muito mais. Tudo gratuitamente e aberto a toda a população de Quirinópolis e toda a região. No dia 28 de julho, sexta-feira, teremos sensacional show com Mano Walter. No sábado, dia 29, grandioso show com a dupla João Vitor e Juan. E show com o bonde do forró. E no domingo, depois da Santa Missa, da abertura da festa da Padroeira, grandioso show com o padre Alessandro. Venha você também, junto com a sua família, participar do Festival Nordestino 2023 de Quirinópolis. Quirinópolis!